Porque a gente abre, com você bonita, de hoje, falando a respeito de um assunto, eu tô sem a minha nota pra ler pra vocês. Tá com você, Juju? As meninas já vão me trazer, tá, Glaucia? A gente vai falar, não sei se vocês já ouviram, da tal síndrome de Hamsey Hunt. A gente foi conversar com a doutora Tatiana Vilas Boas, que é neurocirurgiã, e ela vai comentar porque recentemente veio um caso na mídia, que é o que eu vou relatar pra vocês na notinha que os meninos estão trazendo, Quer colocar daqui a pouquinho, Glaucia? Tá chegando aqui, tá chegando aqui. Justin Bieber anunciou que tava com uma paralisia facial. E aí, gente, vou ler pra vocês o que que aconteceu. Olha lá. Na última sexta-feira, dia 10, o astro pop canadense Justin Bieber anunciou que seu rosto está parcialmente, a gente vai ver nas fotos aí, paralisado por uma condição viral chamada síndrome de Hamsey Hunt. Desse modo, o mundo se virou pra entender o que envolve essa doença e causou dúvida em todos. Segundo palavras do cantor, ele não está conseguindo nem sorrir, nem piscar, nem mexer um lado do rosto. Aí tá a foto pra gente acompanhar. E por isso que eu comentei com vocês que a gente vai ouvir, então, as palavrinhas da doutora Tatiana Vilas Boas sobre esse assunto. Olha lá. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. A paralisia facial, ela pode ser de origem central ou periférica. Na de origem central, a parte superior da face, ela vai conseguir se movimentar. Porque o nervo, ele vai ser enervado tanto do lado ipsilateral, é o problema, quanto do lado contralateral. Portanto, as fibras contralaterais conseguirão fazer com que esse nervo movimente essa parte superior. Então, o deste vai estar apenas na parte inferior, onde você vai ter uma dificuldade em sorrir, em se alimentar, em deglutir. Você vai ter uma paralisação da rima labial, que não vai se movimentar em direção à orelha, quando você fizer um movimento para abrir a boca nesse sentido. Na paralisia periférica, toda a hemiface vai estar comprometida. Porque na parte periférica dela é que ocorreu o problema, depois dessa enervação cruzada. A origem dela são diversas causas. Por exemplo, um tumor de ângulo ponto cerebelar pode ser responsável por uma paralisia central, onde o problema está lá na origem do nervo. Já a paralisia periférica, ela pode ser responsável por diversas causas. Por exemplo, um acidente automobilístico, uma paralisia de Bell, uma dificuldade, por exemplo, onde você tem uma variação térmica, um choque térmico, também pode levar a uma paralisia. E quando você tem essa paralisia facial periférica relacionada à reativação do vírus da varicela zoster, você tem a síndrome de Ramsey-Hunt. Então, nessa síndrome, você tem uma reativação de um vírus que vai lesar, que vai acometer esse nervo, o sétimo nervo craniano, que é o nervo facial. O tratamento vai depender muito da origem, da causa da paralisia. Por exemplo, se é um acidente, você vai tentar dar um corticoide, uma vitamina, complexo B, para que o nervo volte a funcionar. Já no caso de uma reativação do vírus da varicela zoster, você tem provavelmente uma queda da imunidade do paciente, que fez com que esse vírus se reativasse. Portanto, você vai ter que trabalhar tanto na parte da imunidade do paciente, quanto na parte de contenção desse vírus. Muitas vezes você usa medicações antivirais e você também vai usar medicações como complexo B, corticoide, muitas vezes, para ajudar essa recuperação. O tratamento complementar com fisioterapia e fonoterapia são essenciais para a recuperação do paciente, para que haja completa recuperação dele. A fisioterapia vai tentar, através de movimentos orientados por um fisioterapeuta, a reativar essa mobilidade da hemiface. A fonoterapia vai ajudar nos movimentos de deglutição, porque esse movimento da face é importantíssimo para que a gente consiga engolir de maneira correta, que não haja engasgos, além de não sair o alimento ou o líquido, principalmente, para fora do lábio, não dar perda do líquido quando você engole. Na sua grande maioria das vezes, ela é reversível, o paciente volta a ter a mobilidade da hemiface, e, algumas vezes, ele pode ficar com algum tipo de déficit residual. Mas, na maioria das vezes, ele melhora esse déficit ao longo do tempo, a não ser que tenha havido uma secção total do nervo. Por exemplo, no acidente, houve uma ruptura, um cisalhamento completo do nervo acometido. Então, nesses casos, onde você tem uma lesão completa do nervo, a sua recuperação é mais difícil. Tá, e vou fazer um agradecimento, doutora Tatiana Vilas Boas, que é neurocirurgiã. O Instagram da clínica é o arroba Pineapple Medicina, tudo junto, arroba Pineapple Medicina, tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, viu, doutora.